Três horas de live, a produção acabou de atualizar o número, três horas de live. Geralmente a gente começa às nove da manhã, dez horas da noite no Brasil, e estendemos até duas da tarde aqui na China, três da manhã no Brasil. Mas hoje a gente atrasou quase uma hora para começar, e a feira está acabando, né? Então, provavelmente duas horas, a gente não vai conseguir ver muita coisa aqui. Aqui, mais brinquedos, mais brinquedos, esse estande já quase todo desmontado, um monte de cavalinho. Aqui, brinquedo pequeno, esse aqui já está tudo encaixotado, dinossauro. Esse pessoal aqui não desmontou nada ainda, esses aqui são da linha da Jolina. Vamos aproveitar a feira até o último momento, pagamos caro pelo espaço, pela montagem do estande. Vamos continuar, né? Até o final. Será que... É muito grande, né? Dinossauro. Agora eu vou ter que andar com essa caixa aqui. Desculpa, Yuri. Carrinho. Na terceira fase, no último dia, melhor eu vim com uma mala, né? Aqui, um estrangeiro, acabei de ver um estrangeiro sentado aqui na cadeira, com uma sacola cheia de produtos, pelo menos uns 5, 6 produtos que eu vi ali. Tchau.